Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, é um privilégio estarmos juntos com a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, estudando a Bíblia, a Palavra do Senhor, e durante esse trimestre, ou seja, até o final do ano, até o mês de dezembro, estaremos estudando sobre os profetas. E hoje, Deus nos dá o privilégio de pensarmos um pouco sobre o ministério do profeta Ezequiel. Que tipo de lições nós podemos tirar desse livro profético? Como é que a gente pode olhar para o mundo de Ezequiel e o nosso mundo hoje? Convido você a juntos orarmos ao Senhor pedindo a direção de Deus em tudo o que vai acontecer enquanto estivermos estudando a Bíblia juntos. Se você não leu o livro do profeta Ezequiel, é importantíssimo que você faça essa leitura, principalmente considerando o tempo que estamos vivendo. Oremos. Obrigado, Pai de amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. E agora nós te suplicamos, fala aos nossos corações pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Nada melhor do que começarmos o livro do profeta Ezequiel, lendo o textuário, que foi escolhido pelo autor do nosso estudo, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo de número 17, que diz assim, Ou seja, Deus está dizendo para Ezequiel que Ezequiel agora tem uma missão e na missão que ele recebeu do Senhor, Ele tem a obrigação de compartilhar tudo aquilo que ele tem ouvido de Deus com os seus conterrâneos, com os judeus. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, talvez entre o quinto e o sexto ano de cativeiro. Ezequiel vem de uma família de sacerdotes. Ele foi criado para estar no templo servindo ao Senhor, mas com o cativeiro babilônico, o templo foi destruído. E Deus então escolhe aquele jovem para uma missão muito maior do que ser sacerdote. Ele agora é sacerdote e profeta. Ao mesmo tempo, quando eu penso na visão do profeta, em nossos dias tem muita gente se autoapresentando como profeta, mas não no sentido bíblico. Porque no sentido bíblico o profeta é aquele que fala em nome de Deus a um grupo de pessoas, a um povo, a uma nação. É aquele que fala as verdades de Deus, anunciadas por Deus para um povo, uma nação. E aí então, quando eu começo a olhar os profetas do Antigo Testamento, quando eu vejo os ensinos proféticos de Jesus, eu me pergunto, afinal de contas a gente declara que a igreja tem uma função profética. estamos cumprindo a nossa missão, estamos fazendo tudo aquilo para o qual fomos chamados, condenando o pecado, anunciando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, porque é isso que Deus espera que façamos em nosso tempo. E aí então, o profeta Ezequiel, ele tem uma chamada do Senhor, e eu não sei como é que está sendo a sua chamada de Deus, mas todos, a partir de Jesus Cristo, temos uma chamada do Senhor, para uma missão, para um ministério, não é simplesmente estarmos domingo após domingo, sentado na igreja, ouvindo a mensagem do pastor. Nós temos uma responsabilidade nesse mundo, uma responsabilidade muito grande. Mas diz lá no capítulo 1º do livro de Ezequiel, No quinto dia do quarto mês do trigésimo ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram, e eu tive a visão de Deus. Eu tive visões de Deus, é o que diz o profeta. O povo estava se sentindo abandonado pelo Senhor. A coisa estava feia, a coisa estava triste, a religiosidade deles, a crença, a adoração, estava focada no templo, então o tempo foi destruído, eles estavam numa nova terra, então tudo isso estava mexendo, não só com a autoestima do povo, mas também mexendo com a sua espiritualidade, porque eles não podiam entender um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que operou inúmeros milagres, diz que o Egito, é só pensar na libertação do Egito, atravessaram o Mar Vermelho a pés enxuto, é só imaginarmos a terra que foi conquistada, e agora Deus os abandonou. Essa era a visão deles. Então Deus convoca Ezequiel para dizer, eu não abandonei vocês. Esse período pelo qual vocês estão passando de cativeiro, esse período pelo qual vocês estão passando de sofrimento, é consequência, é resultado da desobediência de vocês. Deus nos dá a liberdade de fazermos escolhas. Quando fazemos escolhas erradas, precisamos aprender a assumir as consequências dessa escolha. Ao mesmo tempo, quando eu começo a caminhar sobre a perspectiva do profeta, tem um outro texto ainda no livro do profeta Ezequiel, que mexe com a nossa responsabilidade, mostra o quão responsável nós somos, e quando nos omitimos, porque omissão é pecado também, às vezes as pessoas acham que o pecado só está condicionado à ação, mas a omissão também é pecado, quando nós nos omitimos de falar do amor de Deus às pessoas que estão à nossa volta, nos tornamos responsáveis por isso, e assumiremos as consequências disso. Lá no capítulo 3, no verso 18, diz assim, Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Ou seja, mãos sujas de sangue. Por quê? Porque você conhece uma verdade, Deus está mandando você pregar essa verdade, e muitas vezes, por uma questão de queremos ser politicamente correto, por uma questão de não queremos incomodar, por uma questão de acharmos, tem muitos crentes que, cristãos que se tornaram julgadores, aquele ali pode, aquele ali não tem jeito, aquele ali já está perdido, quando na realidade, em Jesus Cristo aprendemos, que ele veio por todas as pessoas, mas só vai vir buscar, aqueles que declaram publicamente, que ele é senhor e salvador da sua vida, e que escolhem o caminho, o caminho do arrependimento. Mas aí a gente continua caminhando, porque as visões de Ezequiel, é a demonstração clara, de que Deus continua com ele, a glória do senhor está presente nele, então eles começam a vivenciar essa experiência, de forma tão forte, que Ezequiel então começa a anunciar, anunciar tudo aquilo que Deus estava mostrando para ele, o livro do profeta Ezequiel, é algo bem direcionado, ao povo judeu que estava cativo na Babilônia, e aqueles que permaneceram na Palestina, em Jerusalém, Deus está mostrando que a glória do senhor está com eles, o templo será reconstruído, e que eles vão voltar no tempo próprio para a sua terra, e que só tem uma condição, se voltarem para o senhor, buscarem o senhor, se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram dos seus maus caminhos, e fazerem de Deus, novamente, senhor da sua vida, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, hoje em dia nós, temos dificuldade, muitas vezes, de entender a complexidade da palavra senhor, no tempo de Ezequiel, e no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, nesse tempo, haviam pessoas que eram escravizadas, escravizadas, e essas pessoas, elas não tinham vontade, elas não tinham direito, a não ser, estarem submissas, à vontade do seu senhor, a estarem obedecendo, de forma, sem questionar, o que o seu senhor mandava, então, quando a Bíblia nos chama, a um relacionamento de Deus, como senhor, significa um relacionamento, de obediência, a Deus, até porque, as escolhas que nós fazemos, se não for, consultado Deus antes, serão escolhas erradas, até porque, Deus conhece, o nosso passado, Deus sabe, o que estamos vivendo hoje, e Deus já sabe também, aquilo que é reservado, ao nosso futuro, mas, nós temos, a oportunidade, de fazermos, as nossas escolhas, um outro detalhe, importante, o livro, do profeta Ezequiel, ele, não se preocupa muito, em falar, sobre a vida, do profeta, pelo, pelo contrário, é, quando, ele se refere, a si mesmo, porque, o livro é extremamente pessoal, ele, se auto intitula, de filho do homem, e, coisa linda, o significado, do nome Ezequiel, Deus é, fortaleza, ou, Deus é, força, força, então, a partir do seu nome, Ezequiel, está dizendo, o meu Deus, é a fortaleza, o meu Deus, é a força, que há de, continuar, sempre, conosco, porque, ele é prometeu, ele é fiel, e, ele há de fazer, tudo aquilo, que precisa ser feito, ele espera, apenas, ter um povo, obediente, e, submisso, a sua vontade, Ezequiel, é preparado, desde a sua infância, para ser sacerdote, então, ele vivia, já, num ambiente, religioso, e, agora, então, Ezequiel, ele, tem uma chamada, o texto, inclusive, é, a chamada, para uma difícil obra, não é fácil, nunca foi fácil, falar a verdade, proclamar a verdade, anunciar a verdade, de Deus, no tempo de Ezequiel, não era fácil, nos nossos dias, também, não será fácil, se nós estivermos, compromissados com o Senhor, inclusive, é, eu tenho dito, para algumas pessoas, que, Jesus, fez, duas promessas, a primeira, é que ele vai voltar, para buscar a sua igreja, e a segunda, que no mundo, vocês vão ter aflição, mas, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós também venceremos o mundo, nós sairemos vencedor, nessa batalha, que temos que enfrentar, então, Ezequiel, Deus é a minha força, Deus, é a minha fortaleza, ele começa, a receber as visões, e, mas ele, as visões, não são para ele, não é para ele guardar, com ele, irmãos, é, nós dizemos, que a salvação, é o melhor presente, que qualquer ser humano, poderia ter recebido, na vida, mas, temos nos comportado, de uma forma, tão egoísta, porque não estamos, compartilhando, essa, tão grande, salvação, com as pessoas, que estão, a nossa volta, com as pessoas, que muitas vezes, temos a oportunidade, de dizer, Jesus Cristo, é Senhor, há uma esperança, Deus, Deus é fortaleza, Deus é força, basta buscar, buscar, a presença, do Senhor, o outro aspecto, ainda, que eu quero, chamar a sua atenção, quando a gente, vai caminhando, no livro do profeta, Ezequiel, é que, o Espírito Santo, então, é, é algo, tremendo, na vida dele, e o livro, me mostra, que Ezequiel, é chamado, a tomar uma posição, não, não dá, para ficar, em cima do muro, ou você, está do lado, de Deus, ou você, está contra Deus, não existe, aquela questão, de neutralidade, radicalismo, é isso mesmo, porque Jesus, era radical, céu, ou inferno, ou você, ama, ou você, odeia, não, não temos, um, um meio termo, no meu relacionamento, com Deus, então, você precisa, tomar uma posição, e essa tomada, de posição, ela é constante, inclusive, amor, não é sentimento, amor, são atitudes, é só você ler, 1 Coríntios, capítulo 13, você vai ver, que são ações, o próprio Deus, prova o seu amor, para conosco, enquanto éramos, ainda pecadores, e a prova do amor, de Deus, a maior prova, do amor de Deus, é o Cristo crucificado, que é o terceiro dia, ressuscitou, então, precisamos, tomar uma posição, ou somos, filhos de Deus, obedientes ao Senhor, entendemos, que Deus, é o Senhor, da nossa vida, e fazemos, tudo aquilo, que ele está, nos mandando fazer, ou seremos, desobedientes, seremos rebeldes, Ezequiel, também, recebe, o desafio, de falar, ao povo, rebelde, olha, é complicado, quando você, vê alguém, que está no erro, e você, tem que, arguí-lo, deve fazer, isso, em amor, mas, nem sempre, as pessoas, estão preparadas, a serem, confrontadas, com aquilo, que elas são, ou com os erros, que elas, estão cometendo, Ezequiel, então, recebe, a missão, do confronto, vá lá, no povo, rebelde, diz, as visões, são essa, fala, para eles, mostra, que eles, tem oportunidade, de se desviar, do mau caminho, fala, com eles, que eles, podem voltar, para a justiça, essa, a missão, a missão, desafiadora, de falar, do amor de Deus, a um povo rebelde, e essa mesma missão, que Deus deu, a Ezequiel, está dando, para mim, e para você, nos nossos dias, e não é, para falarmos, o sermos profeta, dentro de quatro paredes, não, nos templos, nas igrejas, é para sermos profeta, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, na fila do banco, dentro de um ônibus, na faculdade, na escola, nós somos chamados, a sermos profetas, em todos os lugares, anunciando, que Deus é, fortaleza, Deus é, força, ao mesmo tempo, Deus, mostra, para Ezequiel, que ele, não precisa ter medo, e sabe, porque, que Ezequiel, não precisa ter medo, porque Deus, diz para ele, eu estou contigo, do mesmo jeito, que Deus diz para mim, para você, não precisa ter medo, porque vocês, não vão ficar, sozinhos, e quando, eu leio o livro, do profeta Ezequiel, e vou para Jesus, se despedindo, dos seus discípulos, para voltar aos céus, eu gosto, da última, frase, do evangelho, de Mateus, e, eis que estou convosco, todos os dias, ou seja, ele, não nos abandona, ele, não nos desampara, ele está junto conosco, a todo momento, em todas as circunstâncias, todos os dias, da nossa vida, quando nós, reconhecemos, que Jesus é Senhor, e nos arrependemos, dos nossos pecados, e entregamos, a nossa vida a ele, e aí então, o papel do profeta, não é falar de si mesmo, o papel do profeta, não é inventar nada, o papel do profeta, não é tentar justificar, os seus próprios erros, o papel do profeta, é, falar, em nome do Senhor, e aí, para falar, em nome do Senhor, você, precisa, da autoridade do Senhor, aí, quando a gente, continua, caminhando, no livro do profeta, eu quero, trazer, para você, um desafio tremendo, no antigo testamento, Deus escolhia, pessoas específicas, para serem profetas, para receberem, o seu espírito, para anunciarem, a grandeza dele, nos nossos dias, nós entendemos, que a profecia, de Joel, se cumpriu, e o Espírito Santo, de Deus, agora, é presente, real, na vida, na vida, de todas, aquelas pessoas, que reconhecem, que Jesus, é Senhor e Salvador, então, eu tenho, você tem, e todos os crentes, tem, o Espírito Santo, de Deus, a diferença, ou, a implicação, é, se estamos, obedecendo a ele, ou não, nós, também, temos, o que, Ezequiel, não tinha, porque, hoje, nós, temos, a palavra, de Deus, palavra, que, traz, salvação, palavra, que, condena, o pecado, palavra, que, nos leva, ao arrependimento, palavra, que, está presente, em nossas vidas, no processo, da santificação, então, profetas, do século, 21, anunciem, a palavra, do Senhor, falem, do amor, de Deus, a partir, daquilo, do que, está escrito, na palavra, de Deus, mostre, para as pessoas, que, a Bíblia, é a palavra, de Deus, pregue, com a sua vida, mostrando, a transformação, que Deus, tem operado, na sua vida, muitas vezes, a gente fica, naquele processo, do antes, de Jesus, entrar na minha vida, e o depois, mas, esse processo, é constante, porque, nós, somos chamados, a uma vida, de santidade, e as pessoas, vão notar, na nossa vida, a presença, de Deus, que, nesses dias, possamos, estar, lavando, as nossas mãos, dos sangues, dos ímpios, daqueles, que não conhecem, a Jesus, porque, nós, temos a responsabilidade, de falar, do amor de Deus, para eles, e, ao mesmo tempo, entendemos, que Deus, tem chamado pessoas, para ministérios, específicos, mas, o Espírito Santo, está com toda a igreja, e, a obrigação, de proclamar, a mensagem do evangelho, é de todo crente, é de todas as pessoas, não é de um grupo, específico, não, não há hierarquia, pelo contrário, só tem um mediador, entre Deus, e os homens, que é Jesus Cristo, então, Jesus é o mestre, os demais, são todos discípulos, Jesus é o mestre, os demais, são todos discípulos, Jesus, Jesus é Senhor, os demais, são todos, servos, do Senhor Jesus, então, que nesses dias, de tribulação, que nesses dias, de dificuldade, que nesses dias, de desamor, a igreja, se faça presente, na vida da sociedade, e, quando eu uso o termo, igreja, é a igreja espalhada, no dia a dia, não é a igreja, reunida no domingo, no domingo, nós, nos reunimos, para celebrarmos ao Senhor, como congregação, mas a pregação da palavra, é responsabilidade, todos os dias, da igreja do Senhor, eu, quando eu olho, para a manifestação, do poder de Deus, com os primeiros cristãos, que eram perseguidos, que eram humilhados, que eram martirizados, e o livro de atos dos apóstolos, diz, e todos os dias, eram acrescentados, aqueles que iam sendo salvos, eu espero, que no próximo domingo, você traga um amigo, e apresente a sua igreja, esse tomou uma decisão, na quarta-feira, esse tomou uma decisão, na quinta-feira, esse tomou uma decisão, na sexta-feira, e muitas vezes, a gente diz, que o povo está com o coração endurecido, lembre-se, de quando, você não era crente, como é que você pensava, e como é que a preciosa palavra do Evangelho, chegou a tua vida, nós estamos nesse mundo, para fazermos diferença, e a diferença, começa, deixando que Jesus Cristo, verdadeiramente, seja Senhor, das nossas vidas, que Deus te abençoe, um dia muito abençoado, para você, e leia, se você ainda não leu, o livro do profeta Ezequiel, e aí, comece a fazer uma comparação, com os nossos dias, comece a ver, a responsabilidade, que Deus está dando ao profeta, e consequentemente, a mim, e a você, oremos ao Senhor, obrigado Deus, pelo seu amor, obrigado Pai, pela sua bondade, e a sua misericórdia, obrigado, por esse momento, obrigado, pela tua palavra, que tem chegado até nós, e agora, te suplicamos, abençoe cada pessoa, que está sendo alcançada, por esse estudo hoje, e que, cada um de nós, possamos escolher, uma vida de santidade, na tua presença, no nome de Jesus, amém, amém Senhor, Deus te abençoe,